E aí galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal E hoje, eu tô aqui no PKXD Junto com essa galerona que tá aqui, ó Tudo inscritos aqui, ó E olha, antes da gente começar o vídeo Amarelão que amarelão Já deixa o like com o dedão E quem não faz parte da família mais bonita Incrível e amarela da internet Se inscreve agora no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? Lembrando também que eu tô com um novo canal Junto com a Coelita, que tá aqui na descrição do vídeo Se inscrevam lá também, que logo logo a gente vai estrear aquele canal E vai ser muitos vídeos legais lá pra vocês, ok? Agora, bora começar Então, no vídeo de hoje, nós iremos colocar aqui Uma outra casa no PKXD Vai ser a minha nova casinha aqui Bom, vocês sabem, eu tenho essa conta aqui que é pra adicionar os inscritos Se chama Razor YT Se vocês quiserem me adicionar, é só mandar convite aí que eu vou aceitar todo mundo, tá bom? E olha só Eu quero mudar hoje pra uma casa que tenha muitos quartos Por quê? Porque se eu tiver muitos quartos, eu posso ter vários convidados aqui na minha casinha, certo? Então eu pensei em fazer o seguinte Que tal se a gente comprar essa casa aqui Que eu nunca usei aqui no PKXD Essa quadradinha aqui, ó Ou então, de repente, essa aqui que parece uma televisão Ou então Nao da nave eu não vou pegar de novo não Porque senão vai ficar com a casa repetida, né? Então eu vou fazer o seguinte Hoje eu vou pegar essa daqui Não, eu vou pegar essa daqui Não, eu vou pegar essa daqui Ah, eu não sei qual que eu vou pegar, não Vou pegar Vou pegar Hum... Essa daqui é bonitinha Essa aqui é... Essa... Não, eu vou pegar essa aqui, ó Essa aqui eu ainda não usei, não Essa aqui também é baratinha Ela é 15 mil Nossa, quanta gente já chegou aqui? Caraca Deixa eu mandar um oi pra galera aqui, ó Se liga só Oiê Cadê? Vou mandar esse oiê aqui, ó Oiê Será que eles vão responder? Todo mundo respondendo Ah, que bonitinho Que isso? Quanta gente aqui, meu Deus Invadiram a minha casa Agora vamos entrar aqui Tá tudo sem decoração agora, né? Então a gente vai ter que dar uma decoradinha aqui Pelo menos no quarto Pra gente poder conseguir dormir aqui à noite Não tem segundo andar Pelo que eu percebi Mas tem muito quarto Olha isso Tem um Dois Nossa, quantos... Nossa, quanta coisa aqui Tem um corredorzão O meu quarto vai ser... Deixa eu pensar Deixa eu pensar Meu quarto vai ser este daqui, ó Esse aqui vai ser meu quarto Então pra ter um quarto bonito A gente precisa de quê? De imóveis, né? Razozito É óbvio Então deixa eu pegar aqui a parte de quartos No PKXD E já começar a decorar aqui pra mim Ter aonde dormir Eu tenho uma cama bonita Vou colocar essa cama aqui No meio, assim E aí a gente pode colocar os guarda-roupas no canto Esse daqui É bonito? É, mais ou menos, né? É meio feio Esse daqui Eu vou pegar essa janela aqui E vou colocar também no cantinho Mas deixa eu ver se tem alguma janela Um pouco mais bonita Não tem, não Tudo bem Só temos essa aqui PKXD Tá na hora de colocar Novas janelinhas aqui Pra gente poder personalizar No nosso quartinho Pra ficar top, né? Mas tudo bem Vou colocar então essa janela aqui Ou eu boto ela aqui Já sei Vou colocar aqui, ó Porque aí eu posso acordar de manhã E olhar lá fora E aí vai ficar bonitão Entendeu? Posso ver a paisagem Ver os passarinhos cantarem Só vai ser ruim se o sol der na minha cara, né? Aí lascou Mas tá tudo bem Ih, ficou torto Pera um pouquinho mais pra esquerda Assim E bum Beleza A janelinha no lugar Agora eu só preciso colocar aqui os guarda-roupas Vamos colocar esse daqui Que custa 300 E eu acho ele muito bonito Porque ele é colorido Vamos colocar Vamos colocar ele assim, ó De ladinho aqui, ó Aí aqui vai ficar bonito E aí eu posso pegar outro aqui também Tem um grandão Não tem um grandão? Esse daqui Esse daqui tem até uns negócios ali Eu nem sei o que é esse daqui não Mas a gente vai usar também Com certeza esse daqui, ó Pra deixar a casa bonita E aí eu posso pegar o do outro Pra poder ter o de... Ah, esse aqui Fica legal pra beira da cama Ó Eu boto aqui perto da janelinha É bom que ele tem até uma plantinha A plantinha vai receber a luz solar, entendeu? Ela vai ficar ali feliz E aí eu posso colocar também esse outro aqui Que ele é bem grande Ele é baratinho Aqui Pronto Agora eu já tenho um guarda-roupa pra dar e vender Aqui eu já posso botar até um monte de roupa Agora eu posso colocar Deixa eu pensar aqui Uma mesa de PC maneirona Eu gosto dessa aqui Porque ela tem uma caixa de som amarelona Essa daqui também é bonita Porque ela tem aqui amarelo Como vocês perceberam Eu gosto muito de amarelo É Mas tudo é Essa aqui custa 2.500 Não tem amarelo Então vai ter que ser uma dessas duas aqui Eu acho que eu vou pegar Eu vou pegar essa daqui, ó Porque aí tem rosa E tem amarelão Da coelhinha, né? Aí pronto Agora eu boto esse PC Eu vou botar esse PC aonde? Eu vou botar esse PC aqui, ó No cantinho Aí, ó Ó Tá de bobeira Quando eu quiser ouvir o som É só ligar a caixa de som ali Já era Agora eu posso pegar aqui Uma cadeirona aqui Uma cadeira bonita Essa aqui vai combinar Talvez Essa aqui combina mais com essa daqui Mas o maneiro dessa aqui É que ela parece que tem caixinhas de som Aqui do ladinho Então Como eu gosto muito de som Vocês já perceberam Eu vou colocar aqui também, ó Pronto Se quiser usar PC agora É isso aí mesmo, entendeu? Agora eu posso vir aqui E também mudar A nossa parede Eu acho que essa parede aqui Vai ficar legal Porque ela é amarelona Ou não Deixa eu ver se tem alguma outra aqui Essa listrada eu não gosto tanto Olha, tem várias paredes novas Que maneiro E é tudo colorido Será que tem mais amarelo? Vamos ver Tem tempão que eu não entro aqui Pra ver as paredes Essa daqui não Essa daqui é de tijolinho Essa aqui é bonita É uma parede diferente Que eu acho que eu não tinha usado ainda Ela tem pontinhos Essa aqui é com roxo Parece com açaí Nossa Será que eu boto aquele Porque parece que é com açaí E tem a da pizza Cadê? Deixa eu ver como que vai ficar Aquele ali Com o negócio de açaí Sumiu Droga Perdi Acho que tá mais pra baixo Aqui Aqui Custa só 50 Ah não, assim Assim não ficou muito bonito não Vou colocar a outra ali de cima mesmo Esse daqui é com os pontinhos E ele é baratinho Só 50, ó Pronto Agora no chão Eu vou colocar Esse tijolinho aqui Porque eu acho que ele fica Não Vamos fazer hoje Dessa vez o chão diferente Chega de amarelo Se ficar muito amarelo também Aí já fica Roxinho Caraca Ficou muito bonito Será que eu uso esse? Eu acho que eu vou colocar Não, esse daqui Esse aqui parece um monte de pedrinha De açaí Aí aqui do ladinho Vou colocar também Deixa eu pensar Vou colocar pra dor Do quarto Não sei Aqui eu posso colocar de outra cor Eu acho Aqui eu deixo o chão assim Vamos comprar também E a parede de uma outra cor Só que tem que ser amarelão também Deixa eu pensar aqui Pra poder fazer Combinar com o quarto, né galera Aí aqui eu ponho esse daqui Madeirinha? Não Esse também? Não Esses da madeira não são tão legais Pra colocar no banheiro, né? Tem que ser uma cor mais Uh, universo Podia ter um universo amarelo Se não tiver Não tem Tá, então eu vou pegar aqui agora Um outro Que seja amarelão Essa aqui Eu acho que esse daqui Pro banheiro vai ficar bem legal Fica tipo Os dois combinando aqui um pouquinho Daí agora Eu posso vir aqui E colocar também Deixa eu ver O que a gente pode ter mais no quarto Tem que ter alguma coisa de enfeite, né? Pra ficar bem top Eu não vou decorar esse banheiro agora Pra depois deixar pra decorar junto com você Já um monte de coisa Eu tenho que terminar essa casa aqui E também terminar a casa Que a gente tava construindo lá na minha outra conta principal, né? Pra poder ficar top Mas tudo bem Aqui, ó Eu vou pegar aqui agora Esse negócio aqui, ó Eu me amarro nessa nave aqui Eu acho ela muito maneira E eu posso colocar aqui Pra depois assistir televisão aqui Assim, ó Posso botar uma TV aqui Onde fica a TV mesmo? Esqueci Aqui na sala É na sala? É na sala Beleza Nossa, eu tenho duas televisões aqui sobrando Caraca Por que eu não coloquei isso antes? Aí, eu vou deixar aqui, ó Porque aí se eu quiser também ver aqui assistindo na cama aqui, ó Fica tudo bonitinho Agora eu posso vir aqui E pintar minha casa por fora Nossa, olha esse dinossauro Ele é muito maneiro Tem um pula-pula também Tem esse negócio aqui que parece coisa de gatos E tem É, eu vou deixar por enquanto Esse T-Rex aqui, ó Aí, custa 40 gemas Caraca E aí eu posso vir aqui E agora pintar essa parte aqui Vai ser roxo Com amarelo Eu vou deixar aqui roxo mesmo É, vou deixar roxo mesmo Tá, aqui eu vou colocar Deixa eu ver Aqui eu posso colocar essa cor listrada Pra dar um diferencialzinho E agora A parte de baixo ali Tem que ser um amarelo mais maneiro Peraí, deixa eu ver se eu consigo algum amarelo legal Esse aqui não tá legal Esse também não Eu preciso comprar antes, né É mesmo Esse de tijolo Esse de tijolo de nele ficou legal Ficou mó bonitão Vou deixar esse daqui então E agora Ah tá, esse aqui eu já coloquei, né Vamos lá fora ver como é que ficou A gente vai lá fora ver E depois volta pra ver como é que ficou o quarto Caraca, quanta gente querendo entrar na minha casa Caramba, quanta gente Mas ficou bonito por fora Agora eu vou vir aqui E vou ver como é que ficou meu quarto Espero que meu quarto tenha ficado bonito Porque esse quarto aqui Vai ser muito usado aqui E também Sabe o que eu queria pedir pra vocês? Eu queria pedir pra vocês comentarem É, umas ideias legais Pra mim fazer aqui no PK E nessa casa aqui A galera que tiver as ideias mais legais Eu vou fazer um quarto de inscritos aqui E vai ser seu quarto por um dia Aqui no PKXD Junto comigo na minha casinha bonitona Beleza? Olha só, ficou muito bonito Aquela quarto ali, hein Olha quanto amarelão aqui Tem um monte de amarelões aqui Galera, eu queria pedir pra vocês também compartilharem o canal Porque a gente tá pertinho agora Dos 500 mil inscritos Então eu quero muito pedir pra vocês compartilharem E me sigam lá no Instagram Que eu vou estar avisando Na próxima vez também Que eu vou entrar no PKXD aqui Lá pelo Instagram E se vocês quiserem aparecer no vídeo E entrar rapidinho É só ver o Stories, tá bom? Agora, vamos lá pra fora Porque eu percebi também Que eu tô com um novo pet pod Eu gosto de abrir os pet pods lá do lado de fora Que eu acho que fica mais bonito Dá pra gente ver bem melhor o nosso pet, né? Vamos ver agora o que vai vir aqui Vou clicar aqui Agora eu vou clicar nesse daqui 3, 2, 1 E... O que será que vai vir? O porquinho de novo? Não, o porquinho eu já tenho E ele é rabugento Olha isso Eu não gosto de gente rabugento Eu gosto de gente animada Vamos ver quantos pets que eu já tô aqui Eu acho que eu tô com um montão de pets Eu tô logando quase todo dia Pra pegar os pets aqui, olha E faltam os nomezinhos também, né? Quem quiser comentar também o nome pro meu porquinho novo Ah, essa conta eu não tinha Ah, tinha sim Tá vendo? Tô falando Tô com um porquinho repetido Eu preciso agora comprar novos pets Pra poder competir com a Coelita Pra ver quem tem mais pet depois Vai ficar top aqui Agora deixa eu correr aqui no pet shop Será que já abriu aquela porta? Que eu e a Coelita... Eu acho que eu e a Coelita acertamos O que tem atrás dessa porta aqui Só que eles não querem revelar ainda A gente acertou que talvez teria dinossauro No pet Agora eu vou comprar aqui esse de 5 mil Oxe, tem um torresmo ali Que torresmo é esse aí? Esse torresmo não é meu não, hein? Caramba Tá, agora que eu já comprei o meu pet Eu preciso voltar lá pra casa Pra gente ver se ele tá lá certinho mesmo Cadê a galera? A galera tá aqui? Ah, meu dinossauro Deixa eu andar no meu dinossauro um pouquinho Olha que maneiro Ele faz o rugido também Que louco A casa ficou mó bonita, olha Eu não tinha... Eu não tinha... Essa casa aqui ainda Essa quadradinha aqui Ela parece... Sabe o que ela parece? Parece uns cubos, né? Muito maneiro De Lego, sei lá Muito top, muito top Mas enfim, galera Vocês gostaram da minha casa nova? Se vocês gostaram Comentem aqui embaixo Deixem o like Compartilhem pra todo mundo, tá bom? E o vídeo vai ficando por aqui Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus Eu espero vocês no próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau, tchau 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 Tchau